Item 9. Processo 4810000298.1997.61. Trata-se de revogação a pedido da autorização da pequena central hidrelétrica Salto Bandeirantes, otorgada Santa Fé Energética Limitada, pela resolução autorizativa 1295 de 2008. E a PCH está localizada nos municípios de Santa Fé e Nossa Senhora das Graças, no estado do Paraná. Trata-se de uma retificação. O relator é o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto. Bem, senhores diretores, esse processo foi deliberado na reunião do dia 3 de julho. Entretanto, após a deliberação, foi identificado a necessidade de um ajuste no voto. O despacho não foi publicado ainda exatamente para que trouxéssemos o voto, o processo para fazer uma nova deliberação. A PCH Salto Bandeirantes foi otorgada por meio da resolução 1295 de 2008, a Santa Fé Energética Limitada. A requerente solicitou a revogação da autorga com o objetivo de registrá-la como empreendimento de capacidade reduzida, nos termos do artigo 8º da Lei nº 9.074, de 1995 e da Lei nº 13.360, de 2016. O requerimento foi analisado pela Superintendência de Concessão dos Serviços de Geração, o SCG, por meio da nota técnica 267, de 2018, de 6 de junho. O encaminhamento da área técnica foi no sentido de recomendar a revogação da outorga, haja vista encontrar respaldo nos normativos regulatórios vigentes. Por acalseão da 23ª Reunião Pública Ordinária, realizada em 3 de julho de 2018, proferi voto acompanhando as conclusões da SCG, ou seja, acatando o pedido de revogação da autorização da PCH. Após a deliberação, foi identificado equívoco em uma das premissas consideradas para o deferimento do requerimento. Nesse contexto, a publicação da decisão foi suspensa, haja vista a necessidade de revisão da deliberação, é o que ora se apresenta. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de uma retificação do resultado do julgamento em razão de um fato desconhecido pelo órgão julgador. Sendo juridicamente possível sua correção, haja vista que a decisão anterior ainda não foi publicada. A Lei 13.360, de 2016, com nova redação ao artigo 8º da Lei 9.074, de 1995, define que o aproveitamento de potenciais hidráulicos dispensados de concessão, permissão, permissão ou autorização passou de potência igual ou inferior de 3.000 kW para potência inferior ou igual ou inferior a 5.000 kW. Assim, PCHs detentoras de outorga de autorização e com potência instalada inferior a 5.000 kW podem solicitar a revogação de suas outorgas e, em seguida, serem registradas como central de geração hidrelétrica CGHs. Na instrução encaminhada pela SCG, presente na nota técnica 297, de 2018, havia sido relatado que a PCH comercializou energia apenas no ambiente de contratação livre, o que não trazia, por óbvio, a revogação da outorga. Entretanto, após a deliberação do processo, a própria SCG alertou nossa assessoria para a incorreção da avaliação da premissa de comercialização no ACR. Assim, após consulta à Superintendência de Regulação de Mercados, SRM, verifiquei que a PCH comercializou energia no 23º Leilão de Energia Nova, LEM 1, de 2016. Convém observar que a comercialização de energia de potenciais hidráulicos detentores de registro no ambiente de contratação regulada traz como consequência a emissão de outorga com autorização do empreendimento. Dessa forma, pode-se concluir que a participação de um agente no ACR possui correlação com a outorga de autorização. Ademais, a necessidade de emissão de outorga como condição para a participação de CGHs no Leilão 3, de 2016, foi defendida pela Procuradoria por meio do parecer 423, de 2016, de agosto de 2016, colacionado abaixo. Dessa forma, verifica-se que a revogação de uma outorga de autorização impacta a relação de comercialização de energia vinculada ao respectivo empreendimento. Então, o atendimento ao requerimento de revogação da outorga de autorização deve observar, além das características técnicas do empreendimento, ou seja, situar-se abaixo de 5 megawatts, mas também aos aspectos comerciais. No caso concreto, a empresa possui contrato de comercialização de energia. No caso concreto, verifica-se que o CCAR firmado pela PCH Salto Bandeirantes prevê a revogação da outorga de autorização como hipótese de resolução do respectivo contrato, conforme cláusula nona da minuta do CCAR apresentado abaixo. Com base nesse dispositivo contratual, a revogação da autorização da PCH Salto Bandeirantes afetaria diretamente os CCARs firmados entre a geradora e as distribuidoras que participaram do 23º Leilão de Energia Nova, o que representa impedimento à alteração da condição da outorga requerida. Portanto, proponho a retificação da deliberação resultante da 23ª Reunião Público Ordinária, no sentido de indeferir o pedido de revogação da outorga apresentado pelo requerente. Diante do exposto e da documentação constante nos autos do processo 48.100.000.298.1997, voto por indeferir o pedido de revogação da pequena central hidrelétrica PCH Salto Bandeirantes, interposto pela Santa Fé Energética Limitada. É o relatório. Desculpe, é o voto. Em discussão? Em votação. Acompanhe o relator. Eu voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEL decidiu, aqui retificando a decisão anterior, por indeferir o pedido de revogação da pequena central hidrelétrica Salto Bandeirantes, interposto pela Santa Fé Energética LTDA. Próximo item.